O javali é uma espécie de porco selvagem, nativo das florestas da Europa, noroeste da África e também encontrado em toda a Ásia. O javali é um mamífero de tamanho médio com uma grande cabeça e extremidade dianteira que conduz a uma traseira menor. Os javalis são animais noturnos que saem à noite para procurar comida. Eles passam cerca de 12 horas dormindo em um ninho denso de folhas durante o dia, antes de acordar para encontrar uma refeição na cobertura da noite. As fêmeas de javali são animais relativamente sociais, habitando territórios soltos em grupos conhecidos como sondadores, que podem conter entre 6 e 30 indivíduos. O javali é um animal onívoro. Cerca de 90% de sua dieta consiste em plantas. No entanto, eles comem quase tudo o que cabe em suas bocas e completam sua dieta comendo ovos, ratos, lagartos, cobras e até macacos. A seguir, cenas impressionantes de um javali que capturou um filhote de macaco. Esse javali capturou e começa a comer um filhote de macaco. Macacos são animais sociais e, dependendo da espécie, vivem em grandes grupos. O javali come o filhote de macaco tranquilamente. É impressionante. Mesmo não sendo um animal considerado carnívoro, o javali, tendo a chance e estando com fome, ele pode atacar e matará um animal facilmente. Esse é mais um avistamento inacreditável do mundo animal. Fala aí, você sabia que os javalis poderiam se alimentar de outros animais? Se gostou do vídeo, dê um like, assim o YouTube mostra esse vídeo para mais pessoas. Inscreva-se no canal e ative todas as notificações no sino.